Uma dor difícil de explicar. Não dá pra explicar em palavras o que o Eduardo significava pra gente. Uma pessoa alegre não tem, não tem explicativa. Sonhos de um jovem simples. Tá apaixonado, menino. Interrompidos de uma maneira brutal. Ele tinha comprado uma moto, tinha comprado um lote, tava pagando um lote, tinha feito um tratamento dentário, tinha acabado há pouco, muito pouco tempo, que ele tinha sonho de fazer. Então, assim, tava realizando muita coisa, tava com os projetos esse ano e aconteceu isso. Eduardo Henrique Amorim, de 25 anos, foi morto friamente a tiros em Caldas Novas, onde morava há dois anos. As imagens mostram o momento em que o rapaz, que era porteiro, chega em casa de moto. Ele para em frente ao portão e entra. Segundos depois, uma pessoa disfarçada sai de uma mata em um lote em frente. Ela usa capa de chuva e o que parece ser uma peruca. Dispara e vai embora. Eduardo morre na hora. A prima e amiga diz que o rapaz, que era solteiro, já vinha se queixando de ameaças feitas por um médico da cidade há cerca de oito meses. O motivo seria ciúmes, já que os dois teriam se envolvido com a mesma mulher. Ele era ameaçado. Quando descobrimos a morte dele, a gente já sabia quem que era. A gente só ainda não pode estar falando muito, mas a gente sabe quem foi o mandante. Porque ele já sofria ameaças, né? Há algum tempo já. Eu, inclusive, pela data que eu fui olhar nas postagens minhas dele, dia 16 de dezembro, ele recebeu três ligações dessa pessoa, fazendo ameaças para ele. E isso de madrugada. Ele ainda falou, sabe que isso não me dá sossego. É esse inferno na minha vida. Esse amigo garante que Eduardo era alegre, um rapaz tranquilo, sem inimizades. Todos que conhecem sabem que ele era uma pessoa honesta, tinha uma rotina dura de trabalho. Igual a todos os jovens, gostava de curtir o seu final de semana, mas não tinha envolvimento com droga, não tinha envolvimento com crime. A polícia civil de Caldas Novas, que investiga o caso, já começou a ouvir testemunhas. A equipe de homicídios desocou imediatamente ao local do crime, polêmicas informações preliminares de imediato, sendo instaurada no inquérito policial, a fim de apurar se ocorreu um crime de latrocínio, considerando que o celular da vítima e sua carteira não foram localizados, ou se ocorreu um crime de homicídio, cuja motivação dependerá de uma melhor apuração acerca do ocorrido, podendo ter, na polícia constitucional, outra motivação a ser levantada o custo de quebra. A família espera uma resposta rápida e justa. Ele vai preso e ele vai pagar. Não é porque ele tem poder, que ele tem dinheiro, que ele não vai pagar por isso, não. Ele vai sim.